Um dia eu acordei em meio a nada Medo e desespero me cercaram Senti que minha vida era vaga Meus sonhos e castelos desabaram Tentei então achar razão pro meu viver No mundo procurei e não encontrei E quando eu desistia Eu vi Jesus me amando Tomei então a sorrir Eu vi Jesus me amando Meus sonhos e castelos desabaram Tentei então achar Razão pro meu viver No mundo procurei e não encontrei E quando eu desistia Eu vi Jesus me amando Tomei então a sua cruz e achei Tentei então achar Razão pro meu viver No mundo procurei e não encontrei E quando eu desistia Eu vi Jesus me amando Tomei então a sua cruz e achei Vida eterna 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 achei Abertura